Vitor, como é que essa pauta vem sendo recebida na Câmara dos Deputados? Leandro, na Câmara e no Senado, os parlamentares em condição de anonimato apoiam essa medida, vista como mais uma delas para limitar o que eles classificam como uma ingerência do Supremo Tribunal Federal em decisões no Congresso Nacional, nesses episódios que envolvem esse embate entre os dois poderes. Vale dizer que o senador Márcio Bittar se tornou um nome forte no Senado durante o governo de Jair Bolsonaro, ele foi o relator, inclusive, de pautas muito caras ao governo, como a PEC emergencial, por exemplo, aquela PEC também que procurava ali rever o Pacto Federativo e também relator do orçamento, o governo entregando, portanto, a relatoria do orçamento na mão de um senador do MDB que virou uma peça importante exatamente nessas articulações e se mostrou muito hábil exatamente para cumprir ali os interesses do governo no Senado Federal. Isso apesar de ser do MDB. Mas, exatamente mais uma pauta, Leandro, que como disse o ministro Gilmar Mendes aqui para a CNN, se tiver algum tipo de sucesso, se for aprovada, tanto no Senado quanto na Câmara, essas propostas, elas, inclusive, podem ser revistas, elas podem ser julgadas, ter ali a sua constitucionalidade avaliada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Mas se trata, sim, de mais uma medida do Congresso Nacional que vem como uma reação àquela insatisfação por parte de parlamentares em relação àquilo que eles consideram ingerência ou que seria o Supremo Tribunal Federal, na visão dos parlamentares, legislando em vez de apenas tratar ali de matéria constitucional. Agora, deve cair de novo na mão do Supremo e essa pauta, Leandro, ela tem um aspecto interessante porque ela toca exatamente num ponto muito sensível, que é o julgamento, inclusive, de pessoas com cargo, de políticos, pessoas que têm cargo eletivo. Então, é de extremo interesse do Congresso Nacional exatamente ganhar poderio nessas indicações ao Tribunal Superior Eleitoral. Porém, isso deve ser avaliado pelo Supremo Tribunal Federal e pode ter certeza, Leandro, que essa guerra vai demorar bastante para ter uma resolução. Então, Leandro, que essa guerra vai demorar bastante para ter uma resolução.